O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Passe pra frente. Ele parte pra cima pra ver se resolve tudo sozinho. Gabriel. Dudu. É agora! Vão dando espaço, ele vai chegando. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Está tentando abrir espaço pela direita. No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Procurou alguém ali na frente. Rafael. Jogou no meio da área. Opa! Tirou dali do jeito que deu. Tirou. Eu não quero... Não, eu quero...